Salve galera, distribuidora gratuita Abacus É mais uma distribuidora que você não vai gastar nada pra lançar a sua música nas plataformas digitais Fica comigo até o final do vídeo, tá começando mais um review de distribuidora E se você tá me conhecendo nesse vídeo, eu sou Nando Ramos, sou músico independente E eu também posso te ajudar se você quer lançar a sua música, se você quer aprender a gravar em casa Montar um home studio pra gravar em casa, se você tem dificuldade com composição Então a maior dica que eu posso dar pra você é entrar no meu site, nandoramos.com.br E aqui você vai ter acesso à Academia Nando Ramos, dá uma olhada Aqui dentro da academia é uma jornada que vai desde a composição até a divulgação da sua música O lançamento da sua música nas plataformas digitais e a divulgação Aqui também você vai encontrar os meus ebooks, você vai poder ouvir as minhas músicas Tem também mais conteúdo gratuito como esse que você tá assistindo Então tem mais vídeos pra você ver aqui, tem podcast, tem o blog também Que tem artigos muito interessantes pra você, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo Então no vídeo de hoje, como prometido, eu vou falar da Abacos Abacos, tá? Que é uma distribuidora gratuita, então já falei E foram os próprios inscritos aqui do canal que sugeriram essa distribuidora Esse review de distribuidora Antes de mais nada, galera, eu queria lembrar vocês que isso aqui é um overview, né? Uma olhada por cima, tá? Então assim, eu não indico, eu não usei essa distribuidora Então não tem como você fazer uma pergunta do tipo Tá, mas como é que eu recebo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então eu tô apresentando pra você mais uma distribuidora gratuita, tá? Pra você considerar, ok? E caso você venha fazer o uso dessa distribuidora É por sua conta e risco, ok? Eu não tenho patrocínio nenhum, tá? Da Abacos e nem de nenhuma distribuidora Pelo menos até a publicação desse vídeo, ok? Então vamos dar uma olhada O site tem propaganda, galera O site tem propaganda do AdWords, tá? Do Google Interessante, né? Gente, o que dá pra notar aqui da Abacos É que a distribuição musical é gratuita Porque o foco deles está no marketing, tá? Então na divulgação do seu trabalho Então a gente vai ver isso aí Então se eu clicar aqui, ó Rolando a página um pouco mais pra baixo Aqui em Música, né? Então vou dar um Continuar aqui pra mostrar pra vocês Aqui ele fala Que a distribuição Para todas essas plataformas aqui Então é gratuita YouTube Music, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, tá? São várias plataformas, tá? Um ponto positivo aí pra essa distribuidora Porque tem distribuidora às vezes que é gratuita Mas distribui pra um serviço Ou distribui pra poucos, né? Aqui as principais Estão incluídas nesse plano gratuito, tá? Inclusive não tem outro plano A princípio a distribuidora funciona gratuitamente Só que essa tradução aqui Já abriu em português pra mim Mas é um português meio estranho, tá? Então tem algumas coisas contraditórias Aqui no texto da distribuidora Então deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, ó Obtenha até 100% dos seus royalties Dessa distribuição Podemos também negociar A porcentagem que quer ganhar Guarda isso Guarda isso que eu vou falar Daqui pra frente Porque que é meio contraditório, tá? Então aqui diz porque que é grátis Aí eles, né? Colocam aqui que eles acreditam Que existem pessoas anônimas Que tem talento, tal, 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 tal E aí, olha só o que que tá escrito aqui O proprietário recebe em média 80% Mas podemos negociar com certos artistas Então quando eu digo certos artistas Quer dizer que não é pra todo mundo, né? Então não fica bem claro O que que a gente tem que fazer Pra tentar negociar essa comissão, tá? Suas receitas para a obtenção de uma porcentagem maior É 100% ou é 80%? Eu fiquei com essa dúvida, tá? Uma hora diz que é 100% Outra hora diz que é 80% E aí você pode, talvez, ganhar 100% Então não ficou bem claro pra mim, tá? Aqui, gente, em cima eu pulei Tem um vídeo tutorial muito interessante, tá? Se você clicar aqui Ele vai abrir o YouTube, tá? E aí vai reproduzir pra você um tutorial Inclusive mostrando aqui como subir um álbum, tá? Então eles já fornecem o tutorial Pra você se virar aí numa boa, tá? O que que mais? É pago pelo PayPal, tá? Então eles dizem aqui Você tem que ter uma conta no PayPal Pra você poder receber, tá? E aqui Eles fizeram um quadrinho bem interessante Uma imagem, né? Que faz uma comparação da Abacos Com outras distribuidoras DestroKid, CD Babyton, Core, Ditto Record, Union e assim por diante, ok? Se você gosta de comparar distribuidoras Se você tá buscando uma distribuidora Eu quero te fazer também uma indicação, tá? Aqui na descrição do vídeo Também tem um link interessante Que é o meu resumão das distribuidoras Com o meu link, tá? Então é Nandoramos.com.br Barra distribuidora No singular Você vai encontrar Um post comparativo De várias distribuidoras, tá? Se você não conhece ainda Vale a pena dar uma olhada lá Então aqui diz, ó, gente Que, por exemplo A comissão é negociável Pela Abacos, tá? Mais uma vez Não deixa claro O que que eu vou ganhar em troca Se eu der só 80%, né? Então Isso não fica bem claro Aqui no site Não tem uma explicação Pra isso, tá? Então aqui fala, né? Que a DestroKid Você ganha 100% Que a CD Baby Fica com 9% E assim por diante, tá? Custo do single Grátis Custo do álbum Grátis Lançar a própria label, né? Que seria você ter Um selo Uma gravadora Também diz que É gratuito Aqui, pessoal Tem um Um chatzinho Tá? Tem Instagram E-mail WhatsApp E Facebook Messenger Tá? Eu tentei falar com eles Por WhatsApp Tá? E não tive resposta Tá? Pelo menos No horário que eu tentei Falar com eles Que foi a tarde No início da tarde Não tive resposta Pelo WhatsApp Tá? Porque eu queria saber Essa questão Da comissão negociável Mandei um e-mail E também Até o momento Não recebi Tá? Se eu receber a resposta Até a edição do vídeo Eu vou colocar aqui Pra vocês O que eles me falaram Beleza? Então, galera A distribuição de música Eu já mostrei pra vocês Agora eu vou mostrar aqui O serviço de marketing Tá? Serviços de marketing Pessoal Como eu disse anteriormente Eu acho que é o foco Da distribuidora Tá? Então Tem como você fazer Uma gestão de carreira Com eles Pra eles cuidarem Do seu perfil Da sua biografia Avatar Tem prestação de serviço Se você quiser contratar Design gráfico Pra fazer o site Da sua banda Do seu projeto musical Então Promoção Tá? Então Eles mexem com Anúncio Então Eu acredito que Essas ferramentas Aqui Tem um plano Pago Pra você Fazer uso Tá? Aqui estão Todos os serviços Listados Então Tem até Sessão fotográfica Em local A ser designado Pela Abacos Tá? Então Se você quiser Eles fazem tudo Pra você Mas deve ter um preço Né? Ninguém trabalha De graça Contas oficiais De artista Também É um serviço Que eles Fornecem Por exemplo Você ter O canal O perfil Melhor dizendo O perfil Verificado No Spotify No YouTube Music Né? Tem aquele selinho Né? Aqui tem uma observação Importante Como ter uma conta Oficial de artista Prestamos esse serviço A todos os artistas Que distribuíram Conosco Pelo menos Três lançamentos Entre Singles EP Ou álbum Tá? Então Isso aqui Eles fornecem Não é pago A parte Só Você tem que ter Realizado Três lançamentos Com a distribuidora Tá? Tem aqui também O Crie Seu Link Que é uma espécie De Smart Link Então Você pode Criar um link Pras pessoas Irem direto Pra sua música No Spotify No Apple Music No YouTube Na Amazon Music E assim por diante Criam um Smart Link Né? Eu tentei fazer um teste Aqui Mas eu acredito Que Tem que ser músicas Que já foram Distribuídas Tá? Pela Abacus Eu acho Tá? Porque O link Do meu Spotify Não deu certo Aqui Galera já tinha fechado O vídeo Cheguei até renderizar Só faltou publicar No YouTube Quando eu recebi A resposta Pelo WhatsApp Da distribuidora Tá? Então Ponto positivo Viu? O atendimento É rápido Porque foi Em torno de uma hora A resposta Mais ou menos Né? Chegou ali Pelo WhatsApp Você artista Fica com 80% Dos Royals Tá? Esse é o normal 80% É o normal Tá? Se você é um artista Grande Tem muitos plays E tal Aí você pode Entrar em contato Com a distribuidora E chegar Em um acordo Do 90% Né? Quem sabe 100% Tá? Foi isso que eles Me responderam Gente Essa foi a Abacus Tá? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá um like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreve Aqui no canal Deixe seu comentário Aqui embaixo O que você achou Dessa distribuidora Que eu leio Todos os comentários E respondo Na medida Do possível Então Eu vou deixar Agora aqui Mais um vídeo Pra você Continuar assistindo O nosso canal Fazendo Nando Flix E eu volto Na próxima segunda-feira Ao meio-dia É o nosso encontro Marcado Um grande abraço Tchau